O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano introduziu no início do presente ano letivo um regulamento que proibia o uso de mini-saias nas escolas. Passados seis meses, fomos ouvir algumas alunas sobre este parecer do Ministério. Eu achei uma boa ideia porque vão diminuir a violação das meninas, muito muito pelos professores, entre outros, na estrada. Achei positivo, sim, para podermos mudar e dar mais respeito à pessoa.